Vamos orar pra Jesus? Vamos orar. Pai Nosso Que estás no Céu Santificado Seja o Seu Nome Seu Nome Vê a nós O Seu Reino Seja feita Sua Vontade Sua Vontade Assim na Terra De na Terra Como no Céu O Pão Nosso De Cada Dia Cada Dia Nos Dai Hoje Fala Nos Dai Hoje Perdoai Nossas Ofensas Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos Perdoamos Aqueles Que Nos Tem Ofendido Não Nos Deixei Caí Em Tentação Mas Li Vai Do Mal Pois Teu É O Reino É O Reino É O Reino Fora Meu Amor É O Reino Poder E A Força Para Sempre Amém 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 Tá fazendo o que? Vou cá Vai falar pra papai Tese Fala oi mamãe Fala amor Fala amor Tô aqui em casa, aqui em baixo Fala oi mamãe, fala Fala oi mamãe, fala Fala oi Fala o que? Pronto, tá bom Fala oi mamãe Fala te amo papai Fala te amo papai Fala oi papai Fala oi papai Fala tô com saudade papai Fala Tchau papai Tchau 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 Você está fazendo o que, mamãe? Fala se está melhor, fala se está melhor, mamãe, fala. Está melhor, mamãe? Fala, mamãe, vem cá para baixo para ficar com a gente, fala. Fica com o papai. Fica com o papai. Fica. Está te amo, mamãe. Te amo, papai. Fala o quê? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Fala o quê, mamãe? Fala, mamãe, sai do quarto, mamãe. Fica com a gente aqui embaixo. Sai do quarto, mamãe. Tá bom, cara... O quê? Fala lá em cima. Foi uma mamãe de mim. Bora ver a mamãe, sim. Foi uma mamãe de mim. Vai... Dá o celular pra mamãe, vai. Fica com a mamãe, colega. Vai lá, dá um beijo mamãe, corre, vai, vai, vai subir, vai. Vai, vai, dá um beijo mamãe, vai. Corre, corre, vai. Vai, sobe. Tcharararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Agora vejo a mãe! Fala te amo, mãe. Não é bem? Dá um beijo pra cá, amor, dá? Dá, amor, dá. É, meu tio. Ok. Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Fala. Tchau. Dá tchau. Fala quinhentos. Tchau. 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 Tchau.